Olá, bom dia! Falamos direto do Rio Centro, no Rio de Janeiro, na cobertura da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Vamos então ao vivo conversar com o repórter Paulo La Sálvia para saber como andam as negociações neste quarto dia de Rio Mais 20. Bom dia, Paulo! Bom dia, Renata! Hoje começa aqui na Rio Mais 20 o segundo momento da conferência, quando as Nações Unidas abrem a conferência para a participação da sociedade civil mundial, fazer as contribuições ao texto, ao documento oficial do evento que está sendo chamado até o presente momento de Rascunho Zero. Ontem, as discussões sobre este documento final, o Rascunho Zero, foram até a meia-noite e 15. E hoje, por volta do meio-dia, o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, vai apresentar aos delegados dos 193 países da ONU que estão aqui no Rio Centro, como o Brasil vai conduzir as negociações até o dia 19, véspera da chegada dos chefes de Estado e de governo ao Rio de Janeiro para reunião de alto nível, marcada entre os dias 20 e 22 de junho, quarta a sexta da semana que vem. É neste momento que o Brasil passa a presidir oficialmente a conferência. Quem tem este papel é a presidenta Dilma Rousseff e o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. Até lá, o Brasil, como sede da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio mais 20, assume e conduz as negociações. Renata? Obrigada, Paulo. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a cobertura da TV NBR na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável a Rio mais 20. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto